Nos quatro cantos em cantar E agora vou te mostrar Nossa alegria tem nome É Samba, Amor e Paixão Música Se encantou e está no seu coração E quem sabe virar um novo emoção Não se sabe pra quem nem pra onde vai Esse Samba da gente era satural Se encantou e está no seu coração Se encantou e está no seu coração Se encantou e está no seu coração